A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desse 100, 3% saiu. 1% ia para o diretor da Petrobras, 1% para o operador, gastos de, e 1% para o partido. Partido que nomeou este diretor. Partido que tem alguma coisa envolvida com a nomeação deste diretor. Porque eram nomeações políticas. Cerveró, Barusco, etc. Eram diretores que eram colocados lá, tinha uma reunião política, combinava-se, quem vai o diretor pegava e colocava lá. Esse diretor recebia dos contratos da Petrobras, de todos os contratos daquela diretoria, 1% ficava com ele, 1% para o operador e 1% para o partido. Isso já está bem comprovado. Já tem um monte de diretor condenado aí, já tem um monte de operador condenado. E aí você tem o problema político que esses políticos têm fora o privilegiado. Eles não podem ser investigados pela primeira instância, que eu moro em Curitiba e aqui no Santa Cândida, que é o Sérgio Moura. Ele não pode investigar ele. Só o STF pode. Aí complica a história um pouco. Aí eles começaram a rastrear. Tá, tem 3%, que é o pichuleco. Pra onde vai? O dos diretores encontraram. O dos operadores os caras entregaram também. E aí começou a rolar a delação premiada. Porque daí começou o prende. E a delação premiada é um recurso jurídico, assim, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você foi preso. A gente sabe que você fez coisa. Então assim, X9, entrega os caras. Você tem a opção de fazer uma delação premiada. Você vai ter que entregar fatos. Você vai ter que... E não adianta falar o que a gente já sabe. Você tem que entregar novas coisas. Você tem que falar novas informações que a gente não sabe relacionadas ao seu crime. De quem você comprava, com quem fazia, quem tá pra cima, quem tá pra baixo. De preferência, quem tá pra cima. E não basta só inventar. Você tem que provar. Você tem que apontar aonde estão as provas disso que você falou. Então não adianta você chegar lá e falar... Ah, não. Todo mundo manda dinheiro porque tá... Não. Você fala que cadê a prova? Não adianta só a X9, a galera lá e achar que não é assim. E a delação tem que ser homologada. Isso aí ela se aceita pelo tribunal. Depende, às vezes, o Sérgio Moro, às vezes, o STF. E não o Sérgio Moro pra todas as delações. Mas, às vezes, o tribunal local. Às vezes, o STF, se tiver foro privilegiado, se tiver político dentro do negócio, tem que subir lá pro STF. Pra ser homologado lá em cima. E esses diretores, esses operadores, os caras que faziam o dinheiro sumir. O dólar é o cara que manda o dinheiro pra Suíça, volta por aqui e tal, chega e entrou numa campanha. É o cara que faz essa operação. Que, aliás, tem que ser um cara inteligente pra caramba. É fantástico que a gente perdeu esses caras. Imagina se um cara desses abrisse uma empresa aqui no Brasil. Uma empresa honesta mesmo. Vamos produzir, vamos gerar emprego. Mas, né, perdemos ele pra corrupção. Os caras começaram a X9A, galera. E aí começou a se entender. Porque, ó, do 1% do diretor, a gente sabe pra onde vai. Tá? No bolso dele. Do 1% do operador, a gente sabe pra onde vai. E o 1% do político, cadê? Pra onde vai isso aí? Começaram a puxar a cordinha. Pra onde vai? Tá, não. Vai pro partido. Mas como é que vai pro partido isso? Vai pros caras? Vai pra campanha? Às vezes vai pra campanha. E tinha negociata de quem eram os diretores. Porque, ó, não, tem o partido da base aqui. Que é o partido aliado do PT. Pô, eles querem ganhar o dinheiro. Então pega o cara, eles escolhem o diretor. A gente dá uma diretoria pra eles. E eles fazem lá o canto deles. Então tinha esse tipo de zona no meio. Aí vamos ver. Pra onde tá indo o dinheiro desses políticos? Ia pra campanha. Ia pra políticos. Ia pra um monte de coisa. E aí começou o facão. Aí começou o pânico em Brasília. E foi se puxando, eventualmente chegaram no que era o tesoureiro do PT, o João Vacari. Porque tinha dinheiro nele. Que ele ia lá, na UTC, se eu não me engano, pedir com a mochilinha dele. Ele ia de mochilinha. Imagina o João Vacari ter no mochilinha ali. Ia na UTC pedir o pichuleco. Pra pagar. Diz que ele tinha uma conta. É uma conta informal. Ó, você me deve tanto. Isso é o que tá sendo assim. Eu não posso falar que era, porque tem coisas que são acusações. Então se eu falar que era uma acusação e não tá aprovada, eu posso levar um processo. David Jones também. Aí não fica legal, né? Então tem que falar que é o que é acusado. Tem que dar isso. Eu não sei. Pode ser. Pode não ser. Pode ser. Pode ser. Tá errado. Pode ser a entrega da oposição. Pode ser tudo uma conspiração da CIA. Fazer o quê, né? Não pode falar que foi isso. Enfim. Você pediu o pichuleco lá. Bom, então tá. Então o dinheiro vai pro caixa do PT. Ele já tá preso e tá condenado. Bom, então pra onde vai? Como que vai? Diz que ele tinha uma conta lá, informar o que é. Quanto você me deve? Ah, você me deve, ó. Tem que ter vital obra, ter vital obra. Então dá aí uns 50 milhão. Então a gente quer 50, a gente quer 30 aqui, quer 20 ali. Tá bom? Beleza? Então faça acontecer. Adeus. E era assim que funcionava. E ia pra políticos, ia pra campanha, ia pra isso, ia pra aquilo. Vamos puxar pra onde vai? Começaram a puxar. E, bom, peraí. É um esquema. Tinha um José Dirceu no meio que já tá preso e já tá condenado. Recebeu um monte de dinheiro na consultoria dele. Milhões de reais, dezenas de milhões de reais na consultoria dele. Não conseguiu explicar. Preso e tá condenado. João Vacari tá preso e tá condenado. Apareceu Palotti no meio. Apareceu uma galera no meio. Pô, então quem que manda nisso? Fernando Henrique Cardoso? A CIA? A conspiração reptiliana? Olha, eu acho que quem manda nisso aí deve ser o Naime, né? E começaram a puxar. A gente quer chegar nele. E as empreiteiras começaram a fazer delações. E outros caras foram delatando e apontando direções. Até que se sacou. Pera. Várias delas são clientes de uma empresa de palestra que o Lula tem, que é a Lilis. L-I-L-S. Pô, não podia fazer uma sigla mais fácil de falar? Podia falar Lols. Mas enfim. Várias delas compravam palestras do Lula. Essas palestras foram feitas? Tem provas? Cadê? E várias delas doavam para o Instituto Lula. Sim, existe o Instituto Lula. Ué, doava por quê? Não, todo mundo pode doar. Mas, por quê? E começaram a observar que quando comprava-se uma palestra, pagava a palestra, pagava todas as despesas de palestra e fazia uma doação para o Instituto Lula também. Juntinho ali. Você fala, ué? Tá estranho, né? E aí também apareceu o triplex do Guarujá. Qual que é a treta? Nossa senhora, esse vídeo vai ficar louco. Qual que é a treta do triplex do Guarujá? Tinha um esquema de compra. Isso era uma empresa legal que era a Bancop, que era em São Paulo, operava na Grande São Paulo. Que era assim, ó. Você comprava o prédio, você comprava um apartamento. De maneira geral, você comprava um apartamento assim na planta. Aí quando juntava dinheiro, construía o prédio e erguia. O troço quebrou porque era um golpe. Quem que era o tesoureiro desse troço? O João Vacari. E um monte de gente tomou cano na cara e ficou sem um prédio. E a OAS, uma das empreiteiras, assumiu certos prédios, possivelmente com o dinheiro do FGTS dentro, e construiu alguns prédios. Quais? Ah, pelo jeito, se você era petista e tinha um prédio, a OAS assumiu esse prédio e construiu. Pois é, que coincidência, né? Pelo jeito, é o que é acusado. Falta provar ainda, então, na investigação. Um deles, um prédio enorme, tinha um triplex, tinha uns triplex nele, lá no Guarujá. Aí, beleza, então, construíram o prédio lá e a Receita Federal ficou meio, ué. Mas de quem que começou a se acusar, começou a vazar informações de que tinha um triplex lá dentro, que era do Lula? Bom, se o triplex é do Lula, tá na declaração de imposto de renda dele lá, e ele pode provar que ele tinha os recursos para comprar esse triplex, beleza, você ganhou um salário, você economizou dinheiro e você comprou. Tá, tudo certo. Não tá na declaração de imposto de renda dele, não tá no nome dele. Tá no nome de quem? Da OAS. Ué? Mas por que que o Lula vai lá, então? Você nunca ficou entediado assim que você pensou, ah, vou visitar uma obra aí, pô, parece legal. Não. Por que que ele é lá? Por que que o triplex foi reformado inteiro? Porque quando uma empresa constrói um prédio, eles entregam geralmente cru, sem piso, sem pintura, porque às vezes o cara que tá comprando vai mexer um monte ainda. Ué, mas foi reformado, tem uma cozinha sob medida, tem um elevador privativo. Por que que o OAS fez isso num apartamento que é deles, que não tem comprador? Às vezes o comprador vai vir e querer desfazer coisa. Estranho. E, ué, como o Jornal Nacional mostrou, tem foto do Lula lá dentro, com a Marisa e tal. Ué, vocês estavam trabalhando no decorador ali? Que história é essa? Porque nesse Brasil tem um crime que se chama ocultação de patrimônio. Você não pode esconder patrimônio. Você tem que falar, ó, isso aqui é meu. Porque se você esconder, ué, você tá escondendo por quê? Teoricamente, quem não deve não teme, certo? Então, ó, por que que você tá escondendo isso? Essas coisas têm que estar na sua declaração de imposto de renda, porque assim, você comprou esse triplex, você comprou com que dinheiro? Ah, com o dinheiro que eu recebi de salário, tá bom. Agora, de repente, aparece um Zé, compra alguma coisa assim que vale 5 milhão de reais, não tô dizendo que esse era o valor do triplex, mas digamos, qualquer pessoa assim aparece, aparece na sua declaração de imposto de renda. Ué, com que dinheiro? Da onde que veio esse dinheiro? Porque a preocupação deles é que é dinheiro sujo, é dinheiro de crime, é dinheiro que você ganhou honestamente, mas não paga o imposto. Eles estão preocupados com esse tipo de evasão. Então você tem que se explicar. Então ocultação de patrimônio é um crime fiscal, um crime fiscal até complexo, dependendo do valor, começa a ficar grave. Especialmente se o dinheiro for de origem ilícita, porque daí você tá escondendo o crime. É essa que é a preocupação da Receita Federal, não só com o Lula, mas com qualquer pessoa que faça isso nesse Brasil. E aí começou a se revelar. Bom, pelo jeito o triplex é do Lula, tem indícios fortes. Ué, para. Por que uma empreiteira envolvida com o Petrolão construiu este prédio em específico e não todos os outros? E por que eles estão reformando esse apartamento? Talvez para o Lula e não está no nome dele. Eles estão escondendo o quê? É isso que a justiça começa, que a Polícia Federal começa a ficar. Ué, mas peraí. Quem não teme, quem não deve, não teme. O que você está escondendo? Segundo, sítio do Lula em Etibaia, que não é do Lula. Não é. Porque tinha um sítio lá que ele ia centenas de vezes, mais 111, 117, não sei o número. Que a mídia tratava 2010, 2011, falava, não, a mudança do Lula foi para o sítio do Lula. Ele foi para o sítio do Lula. O Lula está no sítio do Lula. Não tinha nada, até que puxaram a escritura. De quem que é? Fernando Suassuna e Bittar, não lembro o primeiro nome deles. Suassuna e Bittar. Ué, mas o sítio não é do Lula? Por que que duas pessoas têm um sítio em que um ex-presidente vai e esse sítio foi reformado, foi expandido e por que que não está no nome dele? Porque quem sabe, até com o dinheiro que ele tinha que lhe ganha de salário, de repente você economizou, você não gasta nada, imagina, quando você está trabalhando em presidente, eles fazem tudo para você. Você pega o seu salário inteiro e coloca na poupança, ou no que você quiser, sei lá. De repente ele pode comprar. Agora, por que que não comprou? Está escondendo o quê? Por que que eles compraram isso? Aliás, espera, para. Esses caras têm dinheiro para comprar esse sítio? Aí você começa a puxar. Ué, mas por que que esses caras compraram o sítio para ele? Por que que ele não comprou o sítio dele? É, espera aí. Aí começaram a puxar. Peraí, quem que reformou o sítio? Tem aqui. OS e Odebrecht. OS e Odebrecht reformaram o sítio. Tá, pera. Duas empreiteiras envolvidas no petrolão com roubo de dinheiro da Petrobras em contratos perfaturados, com diretorias de apontamento político, com corrupção dentro, reformaram o sítio de um ex-presidente que era um cara que poderia avalizar ou não os apontamentos desses diretores. Pera. Tá estranho. Por que que elas reformaram o teu sítio? Você pagou elas? Ou elas reformaram de graça? Porque, não, elas podem. Uma empresa pode chegar e falar, olha, presente, a gente vai reformar a sua casa. Tá. Agora, quando você tem todo esse quadro, começa a ficar estranho. Começa a ficar estranho. Aí você olha e fala, não, mas peraí, a OAS também contratava a palestra do Lula, também fazia doação pro Instituto Lula, e foi revelado agora, pagou o armazenamento de parte da mudança do presidente, quando ele saiu lá do Palácio do Planalto, tinha uma mudança enorme, tinha o contêineres, um atrás do outro, uns 12, eu acho, se não me engano o número. 11 ou 12. E parte foi pro triplex, que não é dele, parte foi pro sítio de Atibaia, que não é dele, parte foi pro Instituto Lula, que é dele, mas estava armazenado no armazém que era pago pela OAS. Vem cá, por que que uma empreiteira, você tá entendendo como é que começa a ficar estranho? Se fosse qualquer cidadão brasileiro que está nesse arranjo estranho, a Polícia Federal ia aparecer na casinha dele e falar, ó, cara, você não quer explicar isso aqui? Tá meio difícil de entender. Não tá entendendo. E aí, em cima disso, você tem Odebrecht, que também doava pro Instituto Lula, a empreiteira Queiroz Galvão, que também contratou o palestra e doava pro Instituto Lula, Camargo Correia, mesma coisa, Andrade Gutierrez, também Andrade Gutierrez essa, que delatou, que pagava, que pagou conta por baixo, caixa 2, da campanha da Dilma em 2010, e que delatou que em 2014 comprava pesquisa de opinião, e a UTC também contratava a palestra, doava pro Instituto Lula, e também tá envolvidíssima no Petralã. Por que que ele está se associando com tantas empresas, sendo que ele é o ex-presidente da República de um partido que tem todo o poder para nomear esses diretores? Pode ser tudo uma puta de uma coincidência. Pode ser que as pessoas gostam de dar coisas para o Lula. Agora vem a pergunta, por que que essas empreiteiras estão dando presentes pro senhor? Não é estranho? Não pega mal? Digamos assim, você é uma pessoa honesta, e essas empreiteiras todas estão querendo dar coisas pra você, porque você é o ex-presidente, com uma puta influência dentro de Brasília. Não seria assim... ético. Você falar, ó gente, não, não quero... Aí, sabe, não ser ético, nesses termos assim, não é um crime, mas começa a ficar estranho. Essas são... E isso aí é o começo, gente, porque tem até os pedalinhos dentro do sítio de Atibaia, que não é dele, que foram dois pedalinhos comprados por um subtenente do exército, que era pra ser o segurança dele, pagos em dinheiro, dois pedalinhos comprados em outra cidade, foram entregues lá, e as capas dos pedalinhos, pra proteger eles, tem os nomes dos netos do Lula. Por que que você comprou dois pedalinhos pra colocar no lago de um sítio que não é teu, de um lago que foi reformado sem autorização do negócio ambiental? É muita coisa estranha junta. Então, chamaram o cara pra se explicar. Gente, isso é o começo. Fica pior, porque no triplex dele, pelo jeito, estão investigando se um dos outros apartamentos lá também não era do João Vacari, de ocultação de patrimônio, estão investigando. Se um não era de um segurança do Lula, que tá envolvido também no caso lá do escândalo dos aloprados, que foi um negócio pra comprar desse dossiê numa eleição, tá muito estranho isso. Pode ser tudo uma mega coincidência. Às vezes as coisas acontecem. Mas vai precisar explicar. E é o que aconteceu. A polícia foi lá, chamou ele, ó, o senhor é obrigado por condução coercitiva, senão vai levar tapão, aí ir lá na Polícia Federal e... explicar isso aqui. É isso, é esse o ponto que nós estamos agora. Eu sei que levou 20 minutos, desculpa, mas é um caso complexo, como diria o Away Newser. se vocês querem saber mais isso, eu vivo fazendo vídeos comentando e acompanhando essa situação. O meu canal Ideias Radicais tá lá na descrição do vídeo. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.